Então vamos lá, telinha, gente. Acordo de não persecução penal. Primeiro ponto importante, que a gente não pode perder de vista. É óbvio, isso é uma preciosidade semântica, mas vamos lá. Acordo de não persecução penal. Não, 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 não. Não, não. Persecução penal já tem, não, já? Afinal de contas, a persecução penal, evidentemente, inclui a fase pré-processual. Ok? Então deveria ser um acordo de não formalização da denúncia. Um acordo de não formalização da ação penal, mas não um acordo de persecução penal, porque persecução penal já há. Até porque se não houvesse persecução penal, Paulo Zé, já há. Eu não teria, pomba, elementos que permitissem a propositura desse acordo. Ok? Fica logo essa observação. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 28A, telinha. Não sendo o caso de arquivamento, e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente, a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior, não é igual ou abaixo, é inferior a quatro anos, O MP poderá propor acordos de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Bem, gente, vamos lá. Aqui nós temos algumas considerações extremamente importantes a ser feitas. Vamos lá. Primeira questão. Quero desconsiderar brevemente com vocês o acordo de não persecução penal, tudo bem? Para mostrar o seguinte. Numa escala, digamos, decrescente, repito, decrescente, despenalizadora, nós teríamos, primeiro, a composição civil. Importando, renúncia ao direito de representação, renúncia ao próprio direito de queixa. Ou seja, é uma potencial demanda criminal que acaba se resolvendo inteiramente no âmbito o quê? Civil. Composição civil, importando o quê? Renúncia ao direito de queixa, renúncia ao direito de representação. Nada há de mais despenalizador do que isso. Tudo bem? Depois nós teríamos a transação penal, que evitaria a própria denúncia. E depois nós teríamos, finalmente, a suspensão constitucional do processo, que não evita a denúncia, mas evita o julgamento. Dentro dessa cadeia decrescente despenalizadora, aonde exatamente ficaria esse acordo de não persecução penal? Estão compreendendo? E ele ficaria em uma posição intermediária entre a transação penal e a suspensão condicional do processo. Compreenderam? Reconhecendo o próprio legislador que a transação penal é mais benéfica do que o acordo de não persecução penal. Tanto isso é verdade que... Telinha. Diz o parágrafo segundo. O acordo não se aplica nas seguintes hipóteses. Se for cabível o quê? A transação penal. E, obviamente, dentro dessa mesma linha de raciocínio, se for cabível a composição civil e a consequente renúncia ao direito de queixa, ao direito de representação. Tudo bem até aí? E aí vocês vão me perguntar, Marcos, o acordo de não persecução penal e essa percepção é muito importante, sobretudo para abalizar a própria atuação da defesa. O acordo de não persecução penal seria melhor do que a suspensão condicional do processo? Ou não? Isso é extremamente importante. Por que isso é extremamente importante? Porque os dois institutos vão apresentar vários pontos de contato. Embora, paradoxalmente, o acordo de não persecução penal seja mais abrangente. Porque ele não está vinculado à pena mínima, como está a suspensão condicional do processo. Ele está vinculado o quê? À pena máxima. Ou seja, telinha. Aqui a gente vai fazer várias idas e vindas. Aliás, perdão. O acordo de não persecução penal ele é mais abrangente do que a suspensão condicional do processo. Perdão, por quê? Ele está previsto para um espectro de pena mínima, retificando, desculpem, que vai até o patamar abaixo de quatro anos. Ou seja, a suspensão condicional do processo aqui não muda nada, só a fundamentação retificada. Ela tem um espectro mais reduzido. Porque a suspensão condicional do processo é para crimes com pena mínima de até o quê? Um ano. O acordo de não persecução penal vai alcançar injustos com pena mínima abaixo o quê? De quatro anos. Então, isso é um referencial importante, significativo. Sem pensar muito. Crimes contra a administração pública. Compreende tudo. Tudo. Facilitação de contrabando ou descaminho que tem pena mínima de três anos. Está dentro. Excesso de exação. Cobrar tributo além do devido. Está lá, pena mínima. Três anos. Está dentro. E, entretanto, não caberia o quê? A suspensão condicional do processo. Agora, se pensarmos, por exemplo, num furto simples, você tem dois caminhos. o acordo de não persecução penal e você tem o caminho o quê? Da suspensão condicional do processo? Jéssica, qual dos dois eleger? Não é uma resposta fácil para ser dada. Porque tudo vai depender, em grande parte também, dos anseios, Bernadette, do próprio imputado. porque o acordo de não persecução penal lhe traz um constrangimento que a suspensão condicional do processo não traz. Qual é? A confissão. mas, em compensação, pode encurtar o tempo, digamos, entre aspas, probatório. Estão compreendendo? Por que pode encurtar o tempo probatório? Por quê? Indo para a tela. Nós temos, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínimo inferior a quatro anos, o MP poderá propor acordo de não persecução. Só que esse acordo de não persecução, tá, nos termos do inciso 3, diz prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada diminuída de um a dois terços. Então, isso é um dado importante, porque a suspensão condicional do processo tem um prazo mínimo de quanto? De dois anos. O sujeito vai ficar amarrado o quê? Aos dois anos, em compensação, não tem que confessar porcaria nenhuma. Se pensarmos, entretanto, num crime como o furto pena mínima de um ano, considerada essa redução de um a dois terços, ele ficaria amarrado a esse acordo por quanto tempo, Paulo? Meses. Estou sendo claro? Um ano são doze meses. Tá, ou seja, na realidade, na realidade, eu estaria falando de um acordo que seria cumprido em quatro meses. se a gente pensar na redução de dois terços. Ou em oito meses. Em vez o quê? Dos dois anos. Porém, com o preço. Qual é? A confissão. Então, quando forem possíveis os dois benefícios, isso tem que ser muito bem aclarado. aclarado. Estou sendo claro? Mas, muito bem aclarado. Até porque, é óbvio. Essa confissão, valor dessa confissão, vejam, é uma confissão que se dará na presença do defensor. Um. Circunstanciada nos termos da lei. Dois. E a lei exigiu essa confissão gratuitamente? Não. É exatamente no sentido de dar essa confissão o quê? Valor probatório. Até porque ela não seria obtida dentro de um sistema eminentemente inquisitorial. A começar pela própria presença da defesa. Ou seja, ela estaria revestida não só de consciência, mas também de voluntariedade. Compreenderam, gente? E, nesse sentido, telinha já se antecipou o Conselho Nacional enunciado 27 para dizer que essa confissão é elemento probatório, sim. Inclusive para embasar futura denúncia que venha a ser formalizada no caso desse cumprimento do acordo. E eu devo lhes dizer com respaldo de parte da doutrina. Por que Wilson? Marcelo Lessa Bastos, promotor de justiça do Rio de Janeiro, já foi examinador de processo penal do concurso do MPR. Finado e Marcelo Polastri. Sempre discutiram o porquê de se encarar com tanta desconfiança a confissão. Afinal, desde a lei 10.792-93, o interrogatório é uma audiência também contraditória. Após as perguntas do juiz, artigo 188 do CVP, passamos as perguntas de quem? Das partes. Se as declarações do réu são submetidas a um contraditório, é porque o próprio legislador reconhece nelas valor e complementa e probatório. Que se materializaria aqui nessa previsão quanto à confissão. Estão compreendendo, gente? E isso vai ser, de certa maneira, um tema inédito. Porque sobre isso, especificamente, não se pronunciaram ainda. Nem STJ e nem o quê? STF. Agora, em sentido contrário, Bernadette, qual vai ser a linha argumentativa? Não. Essa confissão não pode ter valor probatório por algumas razões. Primeira delas. Voluntariedade, ok. espontaneidade, bem mais ou menos. Porque na realidade, na realidade, sem essa confissão, não haveria como se obter o quê? O acordo de colaboração, sem essa confissão, não seria possível obter o acordo de não perseguição penal. pior ainda em cenários nos quais estejamos diante de um capturado em flagrante. Porque muitas vezes a confissão vai ser a forma por meio da qual ele vai encontrar para quê? para se livrar logo da própria o quê? Prisão. Compreenderam? O que reduziria a confiabilidade, o valor da própria confissão. Isso é o primeiro dado. Ok? Entendido? Segundo dado importante. o acordo de não perseguição penal, já antecipo isso, não é uma condenação. Inclusive, o acordo de não perseguição penal, nesse aspecto, vou ser muito sincero com vocês, ficou bem no meio do caminho quando se examina o direito comparado. Porque esse acordo de não perseguição penal, na realidade, equivaleria, tá, em alguns procedimentos estrangeiros, ao denominado rito abreviado ou decreto penal, que tem como solução, na Itália, por exemplo, a condenação mesmo. Aqui não é condenação. Porque a solução dada pelo legislador, qual é? se descumprido o acordo, restabelecemos ao MP o direito de ação. Se vamos restabelecer ao MP o direito de ação, é porque a condenação não foi. Se a condenação fosse, nós executaríamos. Ou seja, o acordo de não perseguição penal, a semelhança da transação penal, não é condenação. E, portanto, a sentença que chancela esse acordo é meramente homologatória. se é meramente homologatória e, portanto, não afasta a exigência de um processo, nós não podemos potencializar o quê? O valor daquela confissão. Compreenderam, gente? Aqui se soma o artigo 197 do CVP. Mantido. Segundo o qual a confissão tem valor relativo como qualquer outra prova. até porque, nos termos do artigo 200 do CVP, atenção à sequência de raciocínio e aos artigos que eu estou citando, toda a confissão ela é retratada. E aqui se soma o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Compreenderam? Tanto que o enunciado 27 do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais foi tímido, porque atrelou essa confissão a justa causa para a denúncia. E ponto. E ponto. Compreenderam? Se pensarmos sob toda essa ótica, o acordo de não-persecução penal não deixa de ser um bom negócio. sobretudo, repito, no tocante ao tempo em que aquele imputado ficaria amarrado à persecução. Que pode ser um tempo infinitamente menor do que se pensássemos o quê? Na suspensão condicional do processo. Até porque, qual seria o procedimento aqui? Ele diz não ao acordo. Temos a denúncia e aí sobreviveria o quê? À suspensão condicional do processo. Agora, em muitos crimes, nós vamos ter um paradoxo. Qual vai ser esse paradoxo? Caberá o acordo de não-persecução, mas não caberá o quê? À suspensão condicional do processo. Por que que isso não deixa de ser um paradoxo? Porque nos termos do próprio artigo 28, A é para o acordo de não-persecução penal ser, digamos assim, mais benéfico do que a suspensão condicional do processo. Estou acompanhando? E aí você vai me perguntar, mas Marcos, mais benéfico, como mais benéfico? Se eu tenho serviço comunitário, se eu posso ter prestação pecuniária, tudo isso, STF e STJ admitem ser possível também em sede de suspensão condicional do processo. Tudo isso por força do artigo 89, parágrafo 2º da lei 9.099. Porque pelo artigo 89, parágrafo 2º da lei 9.099, a par das condições legais da suspensão, o juiz pode acrescentar outras. e se o juiz que não é o titular da proposta pode acrescentar outras, com maior razão, quem? O MP. E dentre essas condições, admite-se quais? Serviços comunitários, prestação pecuniária. inclusive ambas, concomitantemente. Compreenderam, gente? Sob qual argumento? Não estou antecipando pena. Porque serviços comunitários e prestação pecuniária viriam aqui, sob qual epígrafe? Condição da suspensão. E não pena. em sentido contrário, entendendo que isso seria uma antecipação velável de pena geral do Prado, precedente da sexta turma do STJ, mas que não mais subsista. A sexta turma já se curvou ao entendimento de que estaria tudo bem. Ou seja, isso nem seria um diferencial. Estão compreendendo, gente? E, portanto, dizendo tudo isso, devo informar a todos que, em linhas gerais, o acordo de não-persecução penal é melhor, entre aspas, do que a suspensão condicional do processo. Estou sendo claro? Qual é a grande vantagem? Reduz significativamente o período probatório. Ok, Paulo? E aí a gente vai ter um paradoxo. qual é a pomba? Um benefício melhor e mais abrangente. Isso fecha? Isso fecha? Óbvio que não. Porque se é um benefício melhor, deveria ser mais exclusivo. E, entretanto, se mostra mais abrangente. Porque engloba infraestrutos penais, é bem verdade, sem violência, nem agrava ameaça, porém, com pena mínima inferior a quatro anos. Ok? Ou seja, tem um espectro, alcança crimes, que a suspensão condicional do processo, não vai o quê? Alcançar. Estou sendo claro? E aí, é óbvio que já, se isso já se faz, construiu uma ponderação. Qual é? Opa! Se o benefício maior alcança mais crimes, isso deve, por analogia, em apreço a proporcionalidade ser estendido à suspensão condicional do processo. E esse não é um discurso estranho no nosso histórico legislativo e jurisprudencial. Porque isso já tentou se fazer outra vez. Alguém se lembra quando foi? Estatuto do Idoso. Artigo 94. Quando estabeleceu que crimes no Estatuto do Idoso com pena máxima de até 4 anos estariam submetidos ao procedimento da Lei 9.099. Não prosperou essa posição. Mas entendeu o seguinte? Poxa, você vai estar submetido, então agora vamos considerar como crime de menor poder ser ofensivo todos aqueles apenados até 4 anos. chegou a ter inclusive uma liminar concedida pela 5ª turma, Félix Fischer foi o Félix Fischer, não, foi o Gilson Dippe, agasalhando essa orientação. Não há dúvida de que essa discussão agora vai ser retomada, porém, tendo como parâmetro não a transação, e sim o quê? A suspensão constitucional do processo. Compreenderam? Entenderam o raciocínio? Porque se o acordo de não perseguição penal é, em linhas gerais, mais benéfico do que a suspensão e pode alcançar infrações sem violência ou grave ameaça com pena mínima abaixo de 4, por que a suspensão não poderia? Entenderam? Óbvio. Não acho, não acho mesmo que isso vá preponderar. Agora, é um argumento interessante. porque muito pautado na proporcionalidade, sem sombra de dúvidas. E com um fator a mais. Não seria uma expansão para qualquer crime. Porque condição que não envolva o quê? Violência nem grave ameaça à pessoa. Ok? Bem, outra questão importante. eu não posso ter infração penal que envolva violência ou grave ameaça. Mas é óbvio que a lei aqui está se referindo a qual violência, a qual grave ameaça. Qualquer uma ou aquela deliberada, proposital. Aquela deliberada, aquela proposital. evidentemente que está fora dessa restrição o crime culposo. Ou seja, crimes culposos com pena mínima inferior a quatro anos também vão desafiar o que? Acordo de não persecução penal. Afinal de contas, ameaça aqui nunca vai ter havido. Óbvio que não. Até porque não existe ameaça culposa. Imagina, ameaça a frutos desegligência e prudência interiça. Não existe isso. Agora, a lesão, sim, pode ser o que? Culposa. E ela estará compreendida nesse acordo de não persecução penal. Ok, gente? E é interessante dizer que nesse aspecto temos enunciado 23 não da Defensoria Pública, mas do próprio Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais. Tá? Perfeito denunciado. Ok? Hum, hum, hum. Tal qual se faz na suspensão condicional do processo, isso não muda. E aqui quero adotar como parâmetro a suspensão condicional do processo, até porque seja ela, seja o acordo, tem como pauta, farol, a pena mínima. vejam só. Vou computar a qualificadora? Lógico que vou. Porque as qualificadoras nos trazem o quê? Escalas penais próprias. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Ok? Vou considerar causas de aumento, causas de diminuição? Também. Fazendo qual operação aritmética? Não quero a pena mínima? Nos dois casos? Então, vou reduzir do mínimo. Porque eu estou procurando o piso, não estou procurando o teto. Eu vou aumentar do mínimo. vou reduzir do máximo. Afinal de contas, eu estou buscando o quê? O piso e não o teto. Então, se eu estiver diante da tentativa, entre reduzir de um terço ou reduzir de dois terços, vou reduzir de quanto? De dois terços. Se eu tiver N frações de aumento, vou implementar a menor fração de aumento. Porque eu estou querendo o quê? A pena mínima. E aí, uma questão que, por exemplo, vai ser ventilada pela Defensoria Pública é a seguinte, tentativa de roubo simples. O Marcos está fora. Sim, isso seria o padrão. Até porque, examinando o elementar do roubo, nós temos lá presente o quê? A violência ou a grave ameaça. Porém, olha que sacada interessante, que vai ser debatido, fato, em qualquer ração penal, doravante, em tentativa de roubo. Porque o roubo, né, tem, né, a pena mínima de quanto? Quatro anos. Se eu reduzo de dois terços, fica quente de quatro. E aí, pense uma tentativa de roubo por meio de palavra de ordem. Palavra de ordem. Isso não é estranho à jurisprudência. Ok? Por quê? Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, na substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, sabemos que essa substituição está bloqueada para crimes que envolvem o quê? Violência ou grave ameaça à pessoa. E são condenações que têm que chegar até o quê? Quatro anos. Debate que já se leva, né, muitas vezes para o STJ. Roubo, pena mínima de quatro anos, sendo que a dinâmica do roubo não envolveu ameaça, não envolveu violência, e sim palavra de ordem. Passa a bolsa. E aí? Caberia ou não a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos? A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entende que nesses casos cabe a substituição. Baita questão numa prova discursiva para a Defensoria Pública. A maioria dos candidatos erraria essa questão. E essa discussão hoje fica largada. Porque deixa de ter como palco central somente o artigo 44 do Código Penal e passa a ter como palco também a incidência ou não, o quê? Do acordo de não persecução penal. Estou sendo claro, gente? Óbvio que isso vocês jamais vão sustentar em delegado, MP e em princípio magistratura. Por quê? Diante da elementar típica do roubo que traz o quê? A violência ou a grave ameaça. Porém, é uma questão super exclusiva e super importante em prova o quê? Para a Defensoria Pública. Porque se você pensar numa tentativa de roubo simples no qual a intimidação foi um passa-bolsa, você não teria violência, você não teria ameaça. Considerada ameaça como sendo o quê? Promessa de mal. Qual foi a promessa de mal dirigida? A rigor nenhuma. E aí abriria campo para se pensar em quê? Até mesmo num acordo de não persecução penal. Estou sendo claro? Guardem isso com muito carinho. Dica nada óbvia que eu trouxe para vocês aqui. Sobretudo em prova para a Defensoria, isso não virá, obviamente, numa fase objetiva, mas isso pode vir sim tranquilamente numa fase discursiva, numa fase oral. Ok? E vou ser muito sincero, a jurisprudência do STJ sobre isso é virgem, tá? Porque eu pesquisei. O máximo que o STJ já chegou foi violência reveladora de vias de fato e não de lesão corporal não afastaria a elementar violência, porque não deixa de ser, as vias de fato não deixa de traduzir o quê? Uma violência física. Foi o máximo que chegou do STJ, tá? Sobre a questão palavra de ordem especificamente, a gente não tem julgados, tá? Específicos do STJ, não. Tanto que isso animou a 6ª Câmara Criminal do TJ Rio a entender dessa forma que eu estou trazendo para vocês. Ou seja, isso não é estranho à jurisprudência. Estou falando de um tribunal extremamente conservador e punitivista, como é o Rio de Janeiro. Ok? Ok? Fica esse toque, já que aqui a abordagem tem que ser democrática e todos os ângulos e percepções tem que ser trazidos para vocês. Agora, vamos lá. Como o nosso referencial é a pena mínima, nós vamos então desenvolver o mesmo raciocínio reservado à suspensão condicional do processo. Ou seja, levar em consideração qualificadoras, levar em consideração causas de aumento e causas de diminuição, reduzindo do máximo e aumentando do mínimo, já que eu quero a pena o quê? Mínima. Vou desconsiderar atenuantes e agravantes genéricas, porque não tem projeção em abstrato, só em concreto. e vou levar em consideração também o acréscimo decorrente do concurso. Ou seja, eu vou aplicar por extensão aqui a súmula 243 do STJ, Súmula 723 do STF. Ok. Vamos lá. Gente, atenção aqui. prossegue, telinha, o artigo 28A e diz que o MP poderá propor acordo de não persecução. A lei fala em poderá. Por ter falado em poderá, o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais interpretou no enunciado 19 esse acordo como uma mera faculdade do MP. Se examinarmos a jurisprudência do STF e do STJ construída em torno da suspensão constitucional do processo, perfeitamente aplicável à hipótese, descabe uma percepção como essa. Até porque se nós temos requisitos a serem obedecidos, não podemos imaginar que esse acordo se submeta a um juízo de oportunidade e conveniência do órgão do Ministério Público. Óbvio que não. Nós estaríamos aqui diante, e aí não sei o que aconteceu, de um dever poder do MP. estaríamos, estaríamos então aqui diante de um dever poder do MP. Dever por quê? Por quê? Presentes os requisitos do acordo, o caminho natural é a sua o quê? Propositura. Poder por quê? Porque isso vai impactar no próprio oferecimento da denúncia, que é privativa de quem? Do MP. Então, obviamente, a iniciativa tem que partir de quem? Dele MP. Compreenderam, gente? Dele MP. E aí, vocês vão me perguntar, Marcos, e se, hipoteticamente, o crime for de ação penal de iniciativa privada? Recaio na mesma controvérsia envolvendo a admissibilidade da suspensão condicional do processo e da própria tramitação na ação penal privada. Ou seja, vocês vão notar que aqui as controvérsias vão se repetir e são rigorosamente o quê? Idênticas. Nos termos do artigo 28a, esse acordo de não persecução penal é para recair em crimes de ação penal o quê? Pública. E por quê? Por uma razão muito simples. Todo acordo de não persecução penal revela o quê? O interesse ou o desinteresse do titular da ação pelo processo. Desinteresse. Ele está achando que o acordo aqui já está de bom tamanho. Ok, Paulo César? Pô, o ofendido não precisa disso não na ação penal privada. Porque a ação penal privada, diferentemente da pública, ela é oportuna e disponível. Ou seja, se o ofendido não quiser ver o seu algóis processado e julgado, muito simples. Simplesmente faz o quê? Não oferece a queixa. E se oferecer e se arrepender, desiste. Acabaram seus problemas. Eu não preciso desses institutos para a ação penal privada. Compreenderam, gente? Nós temos precedentes do Supremo Tribunal Federal, alguns inclusive recentes, de 2014, nesse sentido. de maneira que por essa intelecção, da mesma maneira que transação e suspensão estariam excluídas da ação penal privada, também estaria excluído da ação penal privada o acordo de não persecução penal. Ok? Agora, a maioria da nossa doutrina e o STJ entendem diferentemente. E se entendem diferentemente em relação à transação e à suspensão, admitindo-as na ação penal privada, também tem que entender a mesma coisa no caso do acordo o quê? De não persecução penal. Estou sendo claro? E por que teriam que entender a mesma coisa? De igual forma? Porque o raciocínio é muito simples. Um, isonomia. Se eu tenho um crime cuja escala penal comporta transação, suspensão ou acordo, ser esse crime de ação penal pública ou de ação penal de iniciativa privada torna-se o quê? Irrelevante. Porque a reprovabilidade é a mesma. Se eu bloqueio esses benefícios para os supostos autores de crimes de ação penal de iniciativa privada, eu estou atentando contra a isonomia. porque ao fim e ao cabo eu estou reconhecendo que eles foram autores de crimes que apresentam escalas penais que desafiariam o quê? Transação, suspensão ou acordo. A depender da hipótese. Pomba, se o suposto autor do crime de ação penal pública é merecedor dessas benesses, por que o outro de ação penal privada não seria? Estou sendo claro? Há que se soma a ofensa à proporcionalidade também. Porque na medida em que o próprio legislador confiou a ação penal ao particular é porque ele próprio está reconhecendo que esse crime é mais ou menos reprovável do que aqueles de iniciativa pública. Menos reprovável. Como que um crime que é menos reprovável aos olhos do legislador não desafiariam esses institutos despenalizadores? Faz sentido? Não. E a tudo isso se soma também a teoria dos poderes implícitos. O ofendido não pode simplesmente deixar de oferecer a queixa? Sim. Por que não condicionar o não oferecimento da queixa ao cumprimento de certas regras de conduta? Acordo de não perseguição penal. Se ele pode o mais ele poderia o que? O menos. Ok, gente? Entendeu, Jéssica? Agora questão que eu deixei para trabalhar agora com vocês. MP injusticadamente não oferece a suspensão constitucional do processo. Súmula 696 do STF. Como eu resolvo isso? Aplicando o artigo 28 do CVP. Remessa os autos ao procurador-geral. Solução essa também estendida à transação penal. solução essa que hoje fevereiro de 2020 eu posso estender ao acordo de não perseguição penal. Por que eu posso? Porque o artigo 28 tal qual conhecemos persiste eficaz. Ok? Agora imaginemos que sejam julgados que seja julgado o mérito dessas adins e seja caçada a eliminar que suspendeu a eficácia do artigo 28 do CVP. Ok? Essa ferramenta de controle deixe de existir. E aí em apreço ao sistema acusatório o que o MP decidir está decidido. O que o MP decidir está decidido. E aí o máximo que poderemos pensar é o que? é um recurso não da vítima mas do imputado se insurgindo contra a decisão do MP de não propositura do acordo de não perseguição penal. Estou acompanhando? Que se estenderia também a decisão do MP de não propositura o que? da transação penal de não propositura da suspensão condicional do processo. Respondendo a tua pergunta. Ok? Porque a intervenção externa existe, está contemplada no parágrafo primeiro do artigo 28 na redação dada pela lei 13.964. Então admitiríamos essa intervenção por parte de quem? Por parte não só da vítima por idade de armas mas também o que? do imputado quando em jogo o que? Os institutos despenalizadores. Ok? Agora seria uma decisão que ficaria inteiramente no âmbito interno de quem? Do Ministério Público. E se essa decisão não tiver fundamentação? E se essa recusa for mantida sem uma fundamentação concreta? Aí poderíamos pensar em judicializar essa questão. E um habeas corpus evidentemente ao tribunal competente. Ok? Por quê? Por ausência de fundamentação. O que traduziria uma arbitrariedade. E nenhuma arbitrariedade pode ser subtraída do conhecimento do poder o quê? Judiciário. Diga-se passagem, já tivemos habeas corpus que foram conhecidos e julgados nesse sentido, por exemplo, pelo STJ. Ok? Em que o STJ anulou a recusa na proposta, por exemplo, de suspensão constitucional do processo, determinando que outra manifestação fosse editada. E se não houvesse fundamentos a par daqueles já glosados pelo STJ, que fosse concedida a suspensão. Ok? Óbvio que, em sentido contrário, nós temos a posição clássica de autores como Torinho Filho, que encaram transação, suspensão e agora o acordo como direitos públicos subjetivos de quem? Do imputado. Se entendido como direito público subjetivo do imputado, ainda que o MP não formule a proposta, o juiz poderia o quê? Deferi-la. Estou sendo claro? No caso, Bernadette, do acordo de não perseguição penal, não é esse o formato delineado no artigo 28A. Mas dane-se. Porque os argumentos que justificariam essa intervenção do juiz seriam argumentos constitucionais. Notadamente quais? Artigo 5º, 35 da Constituição. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão ao direito pode ser subtraída do conhecimento do poder judiciário. Artigo 5º, 35. A que se soma o devido processo legal. Artigo 5º, 54. Ninguém pode ser despido dos seus bens nem da sua liberdade sem perpassar o quê? Por um devido processo legal. E quem preside o devido processo legal? É o juiz. E sem que se possa dizer que ele estaria com isso, digamos, comprometendo a sua imparcialidade. porque ele, na realidade, não adentraria no mérito, ou seja, na infração penal ensejadora daquele acordo. Ele simplesmente analisaria se os requisitos legais para o acordo estariam o quê? Presentes, estariam satisfeitos. Estou sendo claro? Se vocês estão tendo uma sensação de déjà vu, ótimo. Porque a ideia é essa mesmo. Estou sendo claro? Ou seja, tudo o que se estuda sobre suspensão constitucional do processo de transação penal, essa que é a verdade, se reproduz, se replica aqui. Em grande parte. Ok? Bem, nós teremos um problema técnico para você que está assistindo ao vivo em casa e para o público presencial, que haverá uma intervenção aqui da CEMIG rápida, mas haverá daqui a pouco para quem nos assiste ao vivo meio-dia. Então, por essa razão, eu vou encurtar tanto esse bloco quanto o próximo de maneira a terminar até meio-dia. Ok? Que eu recebi essa orientação. O que significa dizer, já antecipo até para a programação de vocês, que por razões absolutamente alheias à minha vontade, peço a compreensão, eu vou compensar na parte da tarde, porque não teremos as três horas ideais atingidas. para o turno matutino. Bem, o que mais? Ok. Bem, esse cap... Telinha, por favor. O caput aqui do artigo 28A, destrinchei. Vamos examinar na sequência, tá, o... na sequência, o conteúdo do acordo de não perseguição penal. Nós teríamos como condição, vamos lá, reparar o dano ou restituir a coisa vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Exceto na impossibilidade de fazê-lo. Maravilha! Essa impossibilidade, tal qual se verifica na transação, na suspensão, ela pode ser financeira ou jurídica. Exemplo de inviabilidade jurídica, crimes de perigo. Crimes de perigo não geram dano, consequentemente, daí não vai surgir o dever de reparar. Prosseguindo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Bem, aqui no inciso 2 não deixamos de antecipar os efeitos de uma hipotética o quê? Condenação. Então, evidentemente, que o inciso 2 é de constitucionalidade duvidosa à luz da presunção de inocência ou de não culpabilidade. Ok? Artigo 5º, 57 da Constituição. Até porque o argumento pela constitucionalidade é o fato de se ter uma renúncia o quê? Voluntária. Mas não é uma voluntariedade, digamos, na sua estatura maior. Por quê? Porque é um acordo no qual não podemos dizer que haja uma paridade entre os negociantes. Muito pelo contrário. Claramente, nós temos um pactuante em situação desfavorável em relação ao outro. Até porque os termos, né, Wilson? São quais? Olha só, meu filho, ou você aceita esse acordo ou eu vou te denunciar. Então, diante disso, vocês vão descobrir comigo que é uma voluntariedade até a página 5. Não mais do que isso. o que reforça a argumentação pela inconstitucionalidade do inciso 2. Ok? Isso vai ser debatido. 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2 terços em local a ser indicado pelo juízo da execução. Detalhe importante aqui. Não é uma redução de 1 a 2 terços? É. Para ser eleita a redução de 1 terço, temos que ter fundamentação absolutamente o quê? Contextualizada, tá? Lembrar. Por que você está reduzindo só de 1 terço? Se essa redução pode ser de 2 terços. Elisande, olha, você tem que trazer fundamentos concretos para isso. do contrário, isso também pode ser o quê? Judicializado. Ok? pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do CP, a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ou aparentemente lesados pelo delito. Aqui um detalhe importante, né? Primeiro, uma crítica, não é juízo da execução. Isso jamais vai ser da competência do juízo da execução, mas não tem nem como ser. Por quê? Por uma razão já esclarecida no bloco anterior. Você, o André, seu nome? Ana Cláudia? Ana Cláudia, olha só, acabamos de dizer, o acordo de não persecução penal não é condenação. Se não é condenação, não pode ser executado pelo juízo das execuções. Estou sendo claro? Por quê? Premissa da competência do juízo das execuções. Termos uma condenação transitada em julgado, uma condenação o quê? Recorrível. Ou seja, isso não é da competência do juízo das execuções. ok? Isso na realidade, na realidade, tá, vai da aso muitas vezes a criação pelo tribunal. Olha aí outro custo aí, olha, que o Fuxo está esquecendo. E aí é custo mesmo. Construção, criação de uma central de acordos de não perseguição, para não utilizar a palavra pena, central de penas até alternativas, que atenderia os N juízos dos processos de conhecimento. Porque isso realmente não integra a competência do juízo da execução por uma singela razão. Condenação criminal não há. Foi aquilo que eu mencionei. O legislador ficou no meio do caminho. Porque o que ele queria mesmo, sejamos claros, era implementar no Brasil tal qual se verifica na Itália. Tá? Um procedimento por decreto penal. Ou seja, o MP já apresenta, bonitinho, o decreto condenatório para o réu dizer, aceita ou não aceita? Aceitou? Ótimo. Condenação sumária. É isso que a lei queria. Só que aí viraram, mas isso aí, isso aí, isso aí vai ser declarado profissional. Hum, então tá. Então vamos, vamos, vamos tirar essa peixa condenatória e manter o resto. Foi isso. Só que a vocação desse acordo era para ter natureza o quê? Condenatória. E o legislador se traiu na medida em que atrelou a competência para o implemento do acordo ao juízo o quê? Das execuções. Estou sendo claro? Ok? Então, isso, inegavelmente, tá, vai, porque o que a gente tem aqui é um incidente, mas é um incidente inerente ainda à persecução, sem condenação, o que não justifica acionar a competência, é óbvio, do juízo das execuções. Agora, é, uma crítica ao inciso 4. Inciso 4 amarrou essa prestação pecuniária a quê? A entidade pública ou de interesse social? O lesado ficou a ver na vista. Seria, muitas vezes, mais producente aludir uma prestação pecuniária com a possibilidade de reversão em prol o quê? De quê? Do próprio lesado. Isso ocorre direto na transação penal. Fixa-se uma transação penal num valor qualquer de prestação pecuniária, revertendo-a, porque não há vedação legal, a quem? Ao próprio ofendido. É uma maneira, inclusive, de minimizar os seus prejuízos, os seus danos. Isso aqui passou de ser despercebido. Porque o texto está muito fechado. O texto fala abertamente e pontualmente, Ana Cláudia, em entidade pública ou de interesse o quê? Social. Cinco. Tela. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível. Bem, aqui uma questão importante que até foi apontada, isso é um enunciado também da Defensoria Pública de Minas. Vamos raciocinar juntos. Volta pra mim. Eu já tenho condições obrigatórias, ok? Prazo de cumprimento dessas condições obrigatórias. O mínimo da pena reduzido o quê? De um a dois terços. Essas condições a mais surgem como um menos ou como um plus às condições legais. Como um menos. Uma estatura menor, é óbvio. Então, se para as condições legais o prazo vai ser o mínimo da pena reduzido de um a dois terços, é inaceitável que o prazo referido, telinha, no inciso 5, seja maior. Estou sendo claro, gente? ou seja, obedece o mesmo teto. E, nesse sentido, enunciado 18. parágrafo 1º, para a ferição da pena mínima culminada ao delito, a que se refere o capo deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Conforme já mencionei, isso significa também computar o acréscimo decorrente do concurso. E, nesse sentido, enunciado 29 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Atenção aqui, esse parágrafo 1º vai permitir, em prova para a Defensoria Pública, tecer qual linha de raciocínio? preste atenção. Quando vocês estudam transação penal, suspensão constitucional do processo e concurso de crimes, vocês sempre se deparam com a posição defendida por autores como Paulo Rangel, Nicolite, Tourinho Filho, segundo o qual, como no concurso de crimes, as causas extintivas da punibilidade recaem sobre cada um isoladamente, nos termos do artigo 119 do Código Penal, a viabilidade da transação e da suspensão deveria ser aquilatada como? Crime a crime, isoladamente. Evidentemente que essa crítica vai ser também reproduzida, Bernadette, aqui, no tocante ao acordo de não persecução, o que? Penal. porque imaginemos um sujeito que está sendo investigado por excesso de isação, três anos pela mínima e facilitação de contrabando ou descaminho, três anos pela mínima, três com três, seis, está fora o acordo de não persecução. se aplicarmos por analogia e essa posição não tenha dúvida é dominante, vai ser dominante, a súmula 243 do STJ, a súmula 723 do STF. Ok? Qual vai ser o discurso da defesa? cada crime isoladamente considerado, sem violência e negra ou ameaça, tem pena mínima de quanto? De até o quê? Três anos. Para quê? Para com isso tentar o quê? Viabilizar o acordo. Ok? Só que com o argumento a mais, qual vai ser esse argumento a mais? Telinha. O 28A, parágrafo primeiro, a contrário sensa. A. como o parágrafo primeiro só diz que é para considerar causas de aumento e causas de diminuição, é porque há contrário senso. É para desconsiderar o acréscimo decoente do concurso. Porque se fosse também para sopesá-lo, a lei teria dito expressamente e não disso. Entenderam? Óbvio, repito, que a tradição desde sempre do STF e do STJ foi em qual direção? Desde os tempos da fiança. Lá atrás. Qualquer instituto vinculado à quantidade de pena, o STF desde sempre entendeu que é para computar o acréscimo decoente do concurso. Está entendendo, Paulo? Desde sempre. Duvido que o STF vai mudar de orientação agora. não vai. Tanto que, nesse sentido, o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais já editou o enunciado 29. Tudo bem, gente? Agora, quero dizer a vocês, é outro debate que vocês vão ler, que vocês vão se deparar. Com esse argumento a mais, a interpretação a contrário senso do parágrafo 1º do artigo 28-A. Aí vem os requisitos. O disposto no capo de este artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Já analisamos o siso 1, quando cabível a transação penal por extensão à composição civil. Aí vem o siso 2, que é uma graça. Deixa na tela. Porque o siso 2, meu pai amado. Corte rápido. Quer trabalhar com o direito comparado? Beleza, trabalhe. Mas sente que existe métodos de trabalho inafastáveis que precisam ser observados. Primeiro e principal deles, compatibilidade constitucional. Se você quer realmente tentar importar um instituto estrangeiro para a sua realidade normativa, regra número 1, analisar a viabilidade constitucional. No caso, é o Brasil flertando cada vez mais com plea bargaining. Só que, esquecendo que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, são cláusulas pétreas, princípios como tipicidade, ilegalidade penal, estrito. O plea bargaining é tão barganha que permite negociar até a capitulação delitiva. são chamados package deals. Ou você aceita o pacote que eu estou te apresentando ou até muda a imputação. se você aceitar, eu torno o homicídio de primeiro grau que te submeteria a pena capital a homicídiozinho de segundo grau. E aí a gente faz um negócio de 20 anos. Beleza? Agora, se não aceitar, vou te denunciar pelo homicídio de primeiro grau, você vai estar sujeito a pena capital. e vem a Suprema Corte Norte-Americana e chancela tudo isso. Dizendo, não, isso faz paz ao acordo. Coerção moral é possível. Não é possível a física, a moral é possível. Caso Pollard, que chegou à Suprema Corte Norte-Americana investigado por ter fornecido informações privilegiadas à antiga União Soviética, à antiga União Soviética, a esposa as voltas com câncer, o DA virou lá para o Pollard e disse, olha só, aceita, se não, eu vou denunciar a tua esposa também, como tua cúmplice. Ele aceitou para protegê-la. Depois, tentou reincidir o acordo, não conseguiu. Por 5 a 4, é verdade. Votação bem apertada na Suprema Corte. Mas prevaleceu qual o entendimento? Não, autonomia de vontade, a chantagem, a pressão emocional faz parte do jogo e ficou por isso mesmo. Detalhe, tá? Isso aconteceu no Brasil. Caso Guido Mantega. Aconteceu a mesma coisa. A esposa do Guido Mantega, seriamente doente e o acordo entabulado pelo MPF foi nesse sentido, tá? Ou você celebra a colaboração premiada ou a gente coloca a sua esposa no julgado. E aí, sabemos, ele acabou tendo esse acordo anulado. São os problemas. E aí, se nota que todo esse desconhecimento da nossa Constituição está revelado no inciso 2. Pra gente fechar porque já deu meio dia. Porque, inciso 2, olha só, que texto lindíssimo. se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto ser insignificantes as infrações penais pretéritas. Ou seja, importou dos Estados Unidos os denominados minor felonies, né? Ou seja, os crimes de somenos importância. Só que isso, no Brasil, não faz o menor sentido. Por quê? Porque, se é insignificante a infração penal pretérita, é porque era atípica. Ou seja, é porque não havia infração penal pretérita. E aí, a emenda ficou pior do que o soneto. Por quê? No louvável trabalho de tentar salvar o inciso 2, o enunciado 21, 21, do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, diz, não, não, esses crimes insignificantes aqui, seriam as infrações de menor potencial o quê? Ofensivo. Isso está no enunciado 21, tá? Só que aí, Ana Cláudia, ferrou. Por quê? Olhem o outro requisito que vem logo abaixo. Ter sido o agente beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, mas não só. Transação penal ou suspensão constitucional do processo. Pomba, lindo, maravilhoso, hein? Uma condenação é mais negócio do que a transação. Oi? É. Por quê? se eu entendo que, exceto insignificantes a infrações penais pretéritas, significaria que a reincidência por condenação anterior por infração de menor potencial ofensivo não obstaria o quê? O acordo de não persecução penal. Condenação, portanto, não obstaria, ainda que reveladora da reincidência. Entretanto, o minus, ou seja, o ac... ou seja, a transação penal em menos de cinco anos, que é o mesmo lápis temporal para um e para outro, já impediria. Faz sentido? Ou seja, essa solução é... encontrada pelo enunciado 21 do CNPG é uma solução absolutamente inadmissível. Porque se for admitida essa solução, o que a gente tem que fazer no ensino 3? desconsiderá-lo por completo. Pelo menos no tocante a não... A não persecução penal não vai ser o caso. Pelo menos no tocante a transação e a infração e a suspensão constitucional do processo se alusivas à infração de menor potencial ofensivo. Entenderam? Ou seja, o enunciado 21 do CNPG no fundo acaba sendo bom para a defesa. Ah, é? Se a reincidência em crime de menor potencial ofensivo não obsta o acordo de não persecução penal, então, eu tenho que dizer que a transação e que a suspensão constitucional do processo em infrações de menor potencial ofensivo tampouco poderiam o quê? Obstar. Entenderam? Então, não há dois caminhos em relação ao inciso em relação ao inciso 2 a não ser dizer o seguinte, olha, o inciso 2 é incompatível com o devido processo legal porque nos traz um requisito absolutamente o quê? Vago, indeterminado. que não permitiria um controle objetivo. E aí, a tendência é desconsiderá-lo. Ou, enunciado 21, se é para atrelar o inciso 2 e na cláudia as infrações de menor potencial ofensivo, eu sou forçado por proporcionalidade a chegar a uma conclusão. Qual? Se a condenação pretérita, ainda que reveladora de residência, por infração de menor potencial ofensivo não obsta o acordo de não persecução penal, tem o que reconhecer então que a transação e a suspensão condicional do processo anteriores atinentes também à infração de menor potencial ofensivo não podem ser tão pouco óbvios ao acordo de não persecução penal. Todos entenderam? Ficou claro? Ótimo. Dando sequência ao acordo de não persecução penal, deixa eu só comentar uma coisa rápida, que no intervalo eu recebi uma dúvida, então, enfim, para não deixar qualquer qualquer pingo de dúvida, ok, gente? Quando nós trouxemos o arquivamento do inquérito pelo MP, nós dissemos, eu sou isso bem claro, que a lei passa a admitir que a administração pública possa também o quê? Recorrer, mas no âmbito do próprio MP, contra a decisão de arquivamento implementada pelo MP, ok, gente? Ou seja, aquilo que nós sempre aprendemos, Cristina, permanece. Qual seja? Em havendo a promoção de arquivamento pelo MP, não há campo para a ação penal privada subsidiária da pública, evidente, ok? Então, Wilson, se o MP implementou o arquivamento, quando a gente pensa na vítima podendo recorrer dessa decisão de arquivamento, vamos incluir nessa menção a vítima à administração pública, isso é uma coisa. Agora, o que eu mencionei foi que isso nos permite ampliar algumas discussões, que seriam quais? Mais precisamente, duas. A primeira, a reconhecer o interesse da administração pública em se habilitar como assistente de acusação. E, segundo, se o MP se mantiver inerte injusticadamente, cogitar uma ação penal privada sub-zero da pública formalizada por quem? Pela administração pública. Ok, gente? Agora, é óbvio que se o MP promove o arquivamento, a ação penal privada sub-zero da pública está fora de questão. afinal de contas, não tivemos uma quadra de inércia, muito pelo contrário. Ok? Deixar isso bem claro. Bem, dito isso, telinha, por favor. Dando sequência, né? Os demais requisitos, então, para o acordo de não-persecução penal. Aí nos diz, não se aplica o acordo de persecução penal nas seguintes hipóteses. Aí nós temos o inciso 4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, vírgula, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, vírgula, em favor do agressor. Bem, esse inciso é problemático. Eu tenho que lhe dizer isso. Por que que ele é problemático, gente? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que ter em mente o seguinte, tá? Para que se pense no acordo de não-persecução penal, é mandatório que tenhamos uma infração penal que não envolva o quê? Violência nem grave ameaça à pessoa. Fato. Agora, veja aqui nos termos do inciso 4, vamos deixar na tela, até para quem está em casa no trabalho, veja a lei, tá? Entendo o que eu vou dizer. Olhem só. A lei destacou os crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, violência de gênero, da violência doméstica ou familiar. Ou seja, na letra da lei, e isso é um ótimo referencial para a prova objetiva, e surge já como uma questão muito forte, Wilson, presente à violência doméstica ou familiar, pode deixar na lei. Isso seria suficiente para descartar o acordo de não perseguição penal. Porque quando a lei alude à violência doméstica ou familiar, não pontua contra a mulher. Se não pontua contra a mulher, a rigor, o acordo de não perseguição penal estaria descartado. Fosse a vítima do sexo feminino, fosse a vítima do sexo o quê? masculino. Estou sendo claro, gente? Na letra da lei, isso agora é óbvio, óbvio, Ana Cláudia, que isso vai gerar debate. Por quê? Porque qual é a razão de ser, qual é a inspiração desse inciso 4? O artigo 41 da Lei Melhor da Penha, que veta os institutos espiritualizadores, pode voltar para mim, mas para quê? Para os casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher. consequentemente, não há menor dúvida de que isso vai ser debatido. Se a intenção do legislador foi de todo excluir o acordo de não perseguição penal de casos de violência doméstica ou familiar, independentemente da identidade de gênero da vítima, ou se na realidade, na realidade, houve aqui um lapso do legislador. De maneira que, estendendo a lógica que permeia a Lei Maria da Penha, nós, sim, contemplaríamos essa vedação para quê? Para a violência doméstica ou familiar contra a mulher. E, a contrário senso, admitindo o acordo quando a vítima fosse do gênero o quê? Masculino. Ok, gente? Fomos claros? Até porque não é uma norma proibitiva? É, como toda norma proibitiva, Jéssica, a interpretação deve ser o quê? Restritiva. Ok? O Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, por meio do enunciado 22, destacou outra vedação. qual seria? Por absoluta incompatibilidade ontológica, ontológica, mesmo se tratando de crimes, sem violência nem grave ameaça, com pena mínima abaixo de quatro anos, estaria descartado o acordo de não-persecução penal se for hediondo ou equiparado. Ok, gente? Entendido? E isso vai gerar um debate interessante e muito caro de antemão em prova para a defensoria pública. que debate vai ser esse? Tráfico. Piramina em menos de quanto? Cinco anos. Porém, imagine que é pouca quantidade de atropessantes. primário, boas antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra organização criminosa, caberia o 33 parágrafo 4 da lei 11.343, o que significa uma pena mínima final de um ano e oito meses. Estão acompanhando? Um ano e oito meses. Sem violência, nem grave ameaça. Abrindo-se campo para quê? Para o acordo de não persecução penal. E isso vai ser buscado pela defensoria pública. Eu já estou vacinando. Super questão de prova de antemão. Resposta do MP. Dentro do jogo democrático, argumentativo, que eu sempre me proponho. a dar. Descabe. Por quê? A incidência da causa de diminuição de pena é só ao final do processo. Quando dá sentença. Não há como projetar antecipadamente. Porque isso significaria imiscuir-se, inclusive, em uma valoração que, na realidade, cabe a quem? Ao juiz. Estou sendo claro? então, inegavelmente, vamos ter um debate muito interessante sobre isso. Ok? Outra questão também muito importante que eu tenho que trazer para vocês. Eficácia intertemporal dessa novidade. Outra inovação processual material. Então, se o Supremo mantiver a sua orientação fixada quanto à transação penal, quanto à suspensão condicional do processo, esse acordo vai o quê? Retroagir. E alcançar as ações penais que estiverem o quê? Em andamento. A semelhança do que já estudamos em se tratando do estelionato e da representação. Qual seria o deadline para os tribunais superiores? o trânsito em julgado. Porque estaríamos diante de uma inovação processual material já. Por ser uma inovação processual material, o processual esbarra em qual deadline? Trânsito em julgado. Isso se explica, Paulo César? Por quê? Porque se assim não for, e cá entre nós, tecnicamente não era para ser. Porque se a inovação benéfica ao real, coisa julgada não é óbvia. conforme inclusive preconiza o artigo 66, inciso 1 da LEP. Mas sejamos francos, Frederico, a gente tem que ser pragmático. Os tribunais superiores não vão encampar isso. Porque se encampassem isso, simplesmente o poder judiciário ficaria paralisado no país. Sobretudo os tribunais. Só se dedicando o quê? A revisões criminais voltadas para quê? Para a celebração de acordos de não persecução penal. Estão compreendendo, gente? São aqueles momentos em que até com uma certa compreensão, a técnica pura cede está ao pragmatismo. O que, diga-se passagem, não é um fenômeno estranho à hermenêutica jurídica. Haja vista, por exemplo, a reserva do possível. Que percorre exatamente essa mesma inteligência, essa mesma linha de raciocínio. Tudo bem? Entendido? Bem, agora, isso também foi, tá, diga-se passagem, enunciado, telinha, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Enunciado 17. Agora, tenho que lhes dizer que, em sentido contrário, o CNPG, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, entende diversamente. Entende que, no tocante ao acordo de não persecução penal, ele retroage, sim, porém, não cabe se já tiver sido formalizada a denúncia. Nesse sentido, enunciado 20. se a contraposição aqui está mal colocada, aqui que a gente tem um confronto. Então, aqui nós temos duas percepções completamente distintas. se levarmos em consideração a jurisprudência dos tribunais superiores, quando me refiro a tribunais superiores, sei que é técnico, mas só para fins didáticos e de agilidade da aula, evidente que isso está incluindo o Supremo Tribunal Federal, vai prevalecer o enunciado 17 da Defensoria Pública de Minas Gerais. Fechado, gente? Ou seja, possibilidade, sim, de incidência dos acordos de não persecução penal no tocante a feitos em andamento. E, em sentido contrário, articulando uma tese historicamente minoritária, enunciado 20 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, entendendo que esse acordo estaria precluso em relação às denúncias que já tivessem sido o quê? Formalizadas. Fechado? Debate super atual, até porque esse dispositivo está em vigor e plenamente eficaz. Vamos lá. Agora, preste atenção aqui. Parágrafo terceiro. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será afirmado pelo membro do MP, pelo investigado e por seu defensor. E aí vem. Para homologação do acordo de não persecução penal será realizada audiência. Homologação do acordo de não persecução penal. Atenção. Agora o toque que eu vou dar para vocês vai ser muito pontual. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro editou resolução interpretando literalmente, Wilson, o parágrafo terceiro do artigo 28A para concluir que esse acordo tem que ser pactuado dentro do próprio Ministério Público. ou seja, é o Ministério Público que notificaria o autor do fato para que ele viesse acompanhado no advogado ou defensor nas suas dependências. Lá seria obtida a dita confissão circunstanciada e as tratativas envolvendo o acordo. Estou sendo claro? tudo isso por quê? Tela. Vamos deixar um pouquinho mais na tela. Está muito frenético. O acordo de não persecução penal, a lei é nova, quem está nos assistindo não tem familiaridade com ela. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será afirmado pelo membro do MP investigado e o defensor. e depois continuo o parágrafo 4º e para a homologação do acordo, ou seja, inteligência está que é super controvertida dentro do próprio MP do Rio de Janeiro em relação aos parágrafos 3º e 4º. Já teríamos que apresentar ao juízo competente o acordo pronto, o que significaria dizer que todas as tratativas ocorreriam aonde? No âmbito do MP. Trago-lhes o número dessa resolução. Só um momento. Resolução número 20 de 23 de janeiro de 2020. Bem, vamos lá. Críticas à resolução 20. Como o acordo de não perseguição penal submete-se a requisitos fixados em lei e a homologação pelo juízo a semelhança da transação penal a semelhança da suspensão condicional do processo o MP traria o seu acordo e na audiência inclusive sob o crivo do contraditório ampla defesa do juiz natural o réu entre aspas o imputado que eu formulo seria indagado se o aceitaria e ato contínuo ele emitiria sua confissão estou sendo claro justamente para garantir uma paridade o que de armas mínima perante um órgão judicial absolutamente imparcial equidistante qual seja o juízo compreenderam ou seja o acordo já seria encaminhado pelo MP mas submetido evidentemente ao referendo a aceitação de quem do imputado perante o juiz e obviamente condicionado porque assim pede a lei a sua confissão compreenderam só que existe um outro dado importantíssimo que não pode passar despercebido qual isso cala fundo a defensoria pública tá que é o seguinte os defensores gozam evidentemente de que independência funcional e gozam da prerrogativa de remessa dos autos isso é mais do que intimação pessoal isso é remessa dos autos então não pode jamais se admitir que o representante do imputado fique condicionado a disponibilidade da parte autora da ex-adversa compreenderam gente porque isso significaria realizar as tratativas no horário no horário apresentado por quem pelo mp de acordo com a disponibilidade do mp e aí teria defensoria pública que se ajustar a disponibilidade a disponibilidade do mp quando na realidade a relação aqui é entre instituições absolutamente iguais absolutamente independentes compreenderam gente essa argumentação é importantíssima tanto que esse tema pode vir a ser cobrado não apenas tá em processo penal mas também em princípios institucionais da defensoria pública fechado gente não vou me espantar se a resolução 20 do mp do rio de janeiro começar a ser reeditada Brasil afora e se isso acontecer tá vocês já sabem quais são as críticas ok bem agora você vai me perguntar Marcos e como rebater essa questão da independência dizendo o que a defensoria pública compete a representação judicial e extrajudicial dos hipossuficientes se lhe compete a representação judicial e também extrajudicial então nós não poderíamos atrelar vincular o atuar da defensoria pública somente ao juízo excepcionalmente também se daria em relação ao mp que é uma argumentação interessante porém não é intransponível porque de toda sorte é condicionar a defensoria pública a uma disponibilidade de quem do mp numa relação que não seria de igual seria uma relação de subordinação inaceitável compreenderam agora parágrafo quinto telinha se o juiz considerar inadequadas insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo devolverá os autos ao mp para que seja reformulada a proposta com concordância do investigado e seu defensor tá isso é extremamente relevante tá por que aqui tivemos o enunciado contra legem com todas as vênias do conselho nacional dos procuradores gerais esse anunciado invoca o sistema acusatório pra dizer que esse tipo de valoração seria descabida pelo juiz porque ele estaria abandonando a sua neutralidade estaria abandonando a sua imparcialidade afinal de contas ele estaria se miscuindo no conteúdo de acordo que não lhe pertence que diria respeito a quem aos pactuantes só que evidentemente que essa é uma proposição demasiadamente privada demasiadamente própria ao direito privado porque é óbvio que quando o juiz vai homologar o acordo de não perseguição penal ele vai ter duas atenções muito claras quais seriam elas de um lado certificar que os requisitos para o acordo estejam o que presentes só que do outro lado nós temos princípios inalienáveis quais são proporcionalidade Frederico dignidade da pessoa o que humana então evidentemente que se tivermos cláusulas abusivas a partir de um juízo de legalidade lato senso incluindo óbvio juízo de constitucionalidade juízo de convencionalidade o juiz pode sim o que closar decotar esses acordos estou sendo claro agora agora a lei aqui em princípio não deu margem a soluções intermediárias por que não deu olha só pelo parágrafo quinto os autos serão devolvidos ao mp para que ele reformule a proposta ok pode acontecer dele não reformular e aí qual foi a solução encontrada por lei recusar a homologação pomba e se um putado quiser porque é um jeito dele mas realmente entendia que os termos estavam completamente o que exacerbados e aí e aqui que a gente tem uma confusão danada por que consequências da cautelar do ministro o sistema idealizado nos parágrafos quinto e sétimo está perfeito por que está perfeito é a visão do todo da lei qual era a solução para essas divergências já disse isso nos blocos anteriores acionar o então artigo o que 28 do cvp só que o hoje artigo 28 do cvp diz o que que tudo se resolve no âmbito do próprio o que mp então a rigor a rigor se estivesse em vigor o atual artigo 28 do cvp discordância contra a transação penal prevaleceria já a deliberação a vontade de quem do órgão ministerial ao não formular propostas da transação não formulação de propostas de suspensão condicional do processo prevaleceria a ótica ministerial sem prejuízo de a defesa atacar essas recusas inclusive por meio o que de habeas corpus o que até é uma questão interessante porque isso judicializaria de vez essas discussões ou seja transferiríamos discussões sobre viabilidade ou não da transação penal da suspensão condicional do processo do âmbito do mp para o âmbito do próprio poder judiciário estão acompanhando e o mesmo se aplicaria aqui ou seja essa solução dada pelo legislador andré partiu de qual premissa a de que o juiz não teria mais a sua disposição então o que artigo 28 estão acompanhando ou seja o artigo 28 a por óbvio foi pensado Frederico em cima do que do novo artigo 28 e tanto isso é verdade que já antecipo esse tema o artigo 5181 do cvp olha o link que eu estou fazendo penúltima questão que foi alterada do código de processo penal foi alterado para incluir uma outra hipótese de reze qual recusa na homologação da proposta do acordo de não persecução penal exatamente para que para judicializar tudo isso de maneira que a palavra final seja realmente de quem do poder o que judiciário só que o artigo 28 está com a sua eficácia o que suspensa o novel persiste estão entendendo onde eu quero chegar e aí a dúvida que surge é nessa divergência vamos resolver isso na recusa ou ainda poderia aplicar o que o artigo 28 do cvp a resposta mais óbvia tanto que foi a primeira que eu trouxe para vocês nos blocos anteriores qual foi continuar aplicar então por analogia o que o artigo 28 cvp na linha da súmula 696 como se faz com a suspensão e por extensão com a transação o que penal ok agora a outra solução seria o que olha como os parágrafos 5º e 7º a rigor estão tá estão os parágrafos 5º e 7º do artigo 28a estão valendo então que nessa divergência se resolva o que pela recusa e que eventual excesso no acordo de não persecução penal seja examinado por quem pelo próprio poder judiciário por meio do que do recurso em sentido estrito o que não deixa de ser uma posição simpática Frederico para a defesa porque você retira nesse aspecto o arbítrio do ministério público e joga evidentemente para quem para o poder judiciário com a possibilidade de estender isso Paulo por analogia as discussões envolvendo transação penal e suspensão condicional do processo estão compreendendo gente ou seja dois dos caminhos que surgem primeiro deles vamos potencializar então os parágrafos 5º e 7º do artigo 28a a ideia é judicializar essa controvérsia ou seja que essa controvérsia não se submeta mais a palavra final do MP e sim do próprio poder judiciário até porque isso não ofenderia o sistema acusatório porque o poder judiciário aqui não estaria discutindo as questões meritórias de fundo ou seja as questões atinentes àquela infração penal ensejadora da transação da suspensão ou do acordo de colaboração mas estão somente questões processuais ou seja requisitos presentes ou não e conteúdo abusivo ou não se entendermos dessa forma beleza o que está valendo para o acordo de não perseguição penal valeria por analogia para que para a transação penal para a suspensão constitucional do processo essa é uma ótica estão compreendendo gente a segunda ótica não mas do artigo 28 com a redação proposta pela lei 13.694 está suspenso cautelarmente ah então vale o tradicional ou seja na divergência vamos continuar a remeter para quem para o procurador geral inclusive inclusive no caso do acordo de não perseguição penal na medida em que a premissa para que isso resolvesse na recusa seria o atual artigo 28 que todavia não está produzindo efeito porque teve a sua eficácia suspensa entenderam gente entenderam a dificuldade que essa liminar também gera porque a lei nesse aspecto concorda se ou não com ela ela estava redonda coerente ou seja você não tem como pensar o 28A na sua interesa sem o 28 tanto que é 28 e 28A e aí esse descompasso se hoje compreenderam gente baita questão de prova discursiva e oral ok a questão da execução já falei recusada homologação tensa denúncia agora parágrafo 10 descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não percepção o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fim de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia aqui nós temos outros dois anunciados contraditórios o enunciado 19 da Defensoria Pública de Minas Gerais reproduz o STF STJ por analogia quando a gente pensa no descumprimento injustificado das condições da suspensão do processo justamente por ser um descumprimento injustificado não pode o juiz sob pena de unidade absoluta revogar a suspensão sem ouvir quem a defesa a defesa precisa ser ouvida evoluo notificando inclusive quem o próprio imputado a não ser que seja por conta de uma causa revocatória inafastável e que independa da oitiva dele por exemplo estar sendo processado por outro crime aí não tem por que ouvir é processo por outro crime causa revocatória obrigatória da suspensão constitucional do processo agora em sendo caso de descumprimento injustificado não tem que ouvir até para que ele apresente uma justificativa e como ele é o pactuante não é notificar defesa técnica pura e simplesmente é notificar quem o próprio imputado para para que ele apresente uma justificativa para o não cumprimento compreenderam? é isso que consta no enunciado 19 da defensoria pública de minas gerais que nesse aspecto tem que lhe dizer dialogando com o STF e o STJ agora o enunciado 26 do conselho nacional dos procuradores gerais transfere todo o ônus para o indiciado ele que tem que tomar a iniciativa de procurar o MP e dizer o porquê de ter descumprido ou seja pelo enunciado 26 Elisângela presente o descumprimento do acordo isso já seria motivo bastante para o MP se dirigir ao juízo e pedir o que? a revogação estou sendo claro ou seja pelo enunciado 26 não seria notificado indiciado para apresentar justificativo entendendo-se ser ônus inteiramente o que? seu a jurisprudência do STF e do STJ não avaliza essa orientação se essa orientação prevalecer assistiríamos a uma guinada de 180 graus na jurisprudência tanto do STF quanto do STJ compreenderam gente? só se dispensa a oitiva do imputado se sobreviver uma causa revocatória obrigatória cuja configuração independa da sua oitiva exemplo em caso de suspensão constitucional do processo ter sido ele denunciado por outro crime causa revocatória obrigatória compreenderam gente? agora se ele por exemplo deixou de comparecer mensalmente ao juízo antes de revogar eu tenho o que? notificar se o juiz revoga de plano essa decisão é absolutamente o que? nula por ofensa ao contraditório por ofensa à ampla defesa ok? agora parágrafo 14 no caso de recusa aquilo que eu já mencionei por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 deste código aquilo que eu mencionei já para vocês antes do intervalo se houvesse o artigo 28 tal qual e se o MP não formulasse de toda a proposta entenda essa é uma situação diversa da que eu examinei com vocês situação que eu acabei de examinar com vocês qual é? teve divergência quanto ao conteúdo do acordo e aí o juiz acaba o que? recusando eu judicializo isso exatamente para que? para que o tribunal se for o caso mantenha o acordo com as modificações por ele próprio tribunal implementadas ou decotes que se fizerem o que? necessários isso é uma questão tudo bem? tudo bem? agora essa é anterior não foi nem proposto o acordo não foi nem proposto o acordo isso equivaleria o que? a um arquivamento no sentido de que? a decisão é toda de quem? do MP mas a vítima não pode questionar o arquivamento? pode então o suposto ator do fato poderia questionar também o que? o não acordo a não proposta de acordo de não perseguição penal ok? tudo bem até aí? lembrando bloco anterior vem a manifestação do órgão revisor do MP mantendo a recusa nada impediria que em cima disso se impetrasse o que? um habeas corpus alegando por exemplo que aquela recusa na proposta do acordo de não perseguição penal não estaria o que? motivada fechou? entendido? então são dois os cenários para a gente fechar esse tópico e fechar esse bloco que a gente tem que dividir primeiro o acordo foi proposto se já foi proposto uma questão já está superada qual é? o MP entende que os requisitos para tanto estariam o que? presentes só que há divergência quanto ao conteúdo desse acordo por lei a solução não seria o juiz homologar com as modificações que entendesse necessárias por lei a solução seria qual? recusar pura e simplesmente isso abriria campo para o recurso em sentido estrito e nesse recurso em sentido estrito o que se buscaria na realidade? na realidade né? se fosse o MP buscar a homologação desse acordo nos termos ordinariamente propostos defesa tentar a homologação do acordo com as modificações e decotes que se fizerem o que? necessários ponto agora essa última temática o MP nem propôs o acordo e a defesa quer o acordo por lei qual seria a solução aqui? tá? provocar o próprio imputado o órgão ministerial revisor só que essa possibilidade está suspensa e aí a solução clássica seria qual? acionar o 28 e aí mudaria o órgão porque estaríamos falando de quem? do procurador o que? geral o procurador geral é que se pronunciaria a esse respeito seja uma ou outra solução se confirmada a recusa sem fundamentação adequada nada impede que esse pronunciamento fosse atacado por meio de aves corpus fechado? entendido? lembrando tal qual na transação tal qual na suspensão condicional do processo a situação se repete se entender que é direito público subjetivo o próprio juiz poderia o que? o que? definir esse acordo de não persecução penal tudo bem? e se entender a viabilidade desse acordo de não persecução penal como condição especial negativa de procedibilidade da ação penal o que o juiz também poderia fazer e isso é tese subsidiária para a defensoria pública o MP não propôs o acordo se não propôs o acordo é porque ele vai denunciar o que ele juiz poderia fazer rejeita a denúncia porque entendo que a hipótese seria de acordo de não persecução penal ou seja trabalhando tal qual se faz com a transação e essa posição vocês vão encontrar no meu livro sobre transação penal no Luiz Gustavo Grandinete Castanho de Carvalho no próprio André Luiz Nicoliti da mesma maneira que a viabilidade da transação seria uma condição negativa de procedibilidade a viabilidade do acordo de não persecução penal também seria uma condição negativa de procedibilidade e portanto tá se não veiculado em prol da denúncia o juiz poderia rejeitar a denúncia alegando ser viável o acordo de não persecução penal ok gente ou seja tudo que vocês estudam sobre consequências decorrentes da recusa do MP em oferecer a transação penal se aplicaria ipsis literis aqui no tocante a recusa do MP Wilson em oferecer o que? o acordo de não persecução penal ok entendido o Obrigado.